Olá, sou Mila Guimarães e venho com o efeito da familiaridade com o oponente sobre o comportamento de beta-splina ao longo do tempo, com orientação de Mônica Terra. Nesses territórios ali, esses mais recursos limitados geram uma competição agressiva entre co-específicos. Fatores que influenciam a agressividade dos animais podem influenciar o resultado dessas disputas e o acesso a recursos nessa tarde para o fitness do indivíduo. Devido a vários fatores que podem influenciar a agressividade, estão alterações em níveis circulantes de alguns hormônios nos vertebrados. Dentre esses hormônios podemos destacar os glicocorticoides, hormônio relacionado à homeostase metabólica e crescimento e regulação da resposta imune, controle de diversos outros eixos hormonais e regulação dos balanços hidrominerais em peixes. O objetivo desse trabalho foi avaliar a evolução temporal da agressividade de marchas de beta quanto confrontados com oponentes familiares e desconhecidos e qual a influência da familiaridade no estabelecimento do efeito comportamental de cotônio do aumento crônico de GCS. Na manhã do primeiro dia, foram feitos testes de comportamento agressivo basal. Nos dez dias posteriores, os grupos com hidrocortisona e sem hidrocortisona receberam as suas dosagens de hidrocortisona na ração duas vezes ao dia, enquanto o grupo controle recebeu a ração controle. Os peixes foram filmados diariamente por dez minutos e ficaram em aquários individuais de 15 por 15. As interações agonísticas foram feitas através do vidro de aquários adjacentes. As interações agonísticas iniciavam todos os dias às nove horas, momento de pico do hormônio. Oponentes diferentes, controle e hidrocortisona sem familiaridades, todos os dias após as interações eram trocadas, para que interagissem com oponentes diferentes. Cada peixe permanecia no seu próprio aquário. Apenas a posição do aquário era trocada. As análises comportamentais dos peixes foram feitas através de filmagens, sendo contabilizadas para o início da briga, o número de toques, o tempo de duração da abertura do au pair com o número de batidas de cauda e o tempo de permanência próximo ao oponente. Todos os dados comportamentais dos dias 1 a 10 tiveram os valores das observações basais subtraídas. Ou seja, as observações analisadas partem de uma lista de base de forma a reduzir as variações individuais e evidenciar os efeitos do tempo e do grupo. Análise de variança em três vias, tratamento hormonal, controle com hidrocortisona, controle da familiaridade com ou sem familiaridade e do tempo, do dia 1 ao dia 10. O ODSIDIC foi utilizado como pós-teste quando as diferenças entre os fatores eram significativas. O nível de significância adotado em todas as análises é de 5% e para os testes foi feita a aprovação pelo comitê de ética. Nos resultados, o que diz respeito à latência para o início da briga, os peixes com familiaridade tiveram uma latência maior do que os peixes sem familiaridade. Os últimos dias 9 e 10 apresentaram maiores latências com diferenças significativas comparadas ao início dos testes. Não houve efeito do tratamento hormonal nem das interações entre os fatores da latência. Na abertura de alpérculo, os peixes com controles fizeram abertura de alpérculo por mais tempo que os tratamentos com hidrocortisona. Peixes sem familiaridade fazem abertura de alpérculo por mais tempo que os com familiaridade e dentro do tratamento com hidrocortisona, os peixes sem familiaridade executaram mais abertura de alpérculo. Quanto ao toque no vidro, não houve efeito do tempo, nem do tratamento hormonal isolado. No número de toques no vidro na direção do oponente, o peixe sem familiaridade no geral realizou mais toques no vidro. Dentro do tratamento com hidrocortisona, os peixes sem familiaridade tocaram mais o vidro. E dentro da condição com familiaridade, os peixes com controles tocaram mais o vidro do que os peixes tratados com hidrocortisona. Em relação a batida de cauda, não houve efeito do tratamento ou do tempo. No número de batidas de cauda. Peixes sem familiaridade batem a cauda mais vezes que os peixes com familiaridade. Dentro do tratamento com hidrocortisona, os peixes sem familiaridade batem mais a cauda. E dentro da condição com familiaridade, os peixes com controle batem mais a cauda do que os peixes tratados com hidrocortisona. O tempo próximo ao oponente, os peixes de controle ficaram mais tempo próximo ao oponente do que os peixes tratados com hidrocortisona. Os peixes sem familiaridade ficaram mais tempo próximo ao oponente do que os peixes que brigam com familiaridade e não houve efeito do tempo nem na interação nas variáveis. Como conclusão, nesse estudo foi possível observar um efeito geral de redução da familiaridade com o oponente na agressividade. O esgotamento físico devido ao período prolongado de brigas diárias não era o responsável pela redução da agressividade, dado que peixes que brigavam contra oponentes diferentes não reduziram sua agressividade mesmo após 11 dias seguidos de interação. O tratamento com hidrocortisona, que neste estudo foi utilizado de forma crônica, de modo geral reduziu a agressividade dos peixes conforme esperado. Ambos os fatores, níveis de corticoide e familiaridade com o oponente, são capazes de reduzir a agressividade em peixes tanto isoladamente quanto interagindo entre si. Muito obrigada.